Olá, aqui é o Chito. Mais um vídeo de Rank de Duelo. Muito bem-vindos. Hoje eu vou jogar de Rato Ratatosk que o Eitor pediu. Eitor é autor. Acho que é Eitor porque eu escrevi igual um retardado aqui. Bora lá. Ratatosk daquele jeito, né? O melhor pick do duelo. O cara é first pick de um insta-lock. Deve ser um cara trajadano pra caralho. É. Você acha que o cara tá trajadano? Quase nada, pô. Bubiça? Tá nada não, pô. Bubiça? Mas vamos embora. Tentar fazer o máximo possível. Eu tenho quase certeza absoluta que isso aqui é um matchup que não dá pra eu ganhar. Mas, porém, contudo, todavia, vamos tentar de todo jeito, né? É um 7. Ele é um god bem mais forte do que o Ratatosk no duel. O manequim que faz do rato, será? Não faço ideia, velho. Eu acho que tá meio merda a minha build, mas vai ser essa build que eu vou fazer mesmo, velho. Eu acho que eu vou tomar um sacode. Só acho que eu vou tomar um sacode. Se me invadir, é corno. Se der invadir, é o maior dos cornos. Eu fiz a nossa seta, né? É, fiz. Eu comecei pelo blue, porque talvez ele poderia me dar invadir, mas aí eu vou fazer blue e split e depois eu volto pra lane. Eu fiquei com medo de me dar invadir, por isso que eu não fiz split blue. Bracer. É, tá quase o mesmo build que eu, só que eu tenho a minha bolota e ele não tem a bolota do Ratatosk. Você não tem a bolota do Ratatosk. Você não tem a bolota do Ratatosk. Você não tem a bolota do Ratatosk. Bracer é meu, Bracer é dele. Pelo menos eu consegui defender o meu Bangzinho ali. Ele tá com muito mais vida do que eu. Jogo comprado do caralho. Ai, tô com uma espinha aqui no meu ombro. Ai, velho. Deixa eu tomar no cu, rapaz. A vida que esse porno ficou, velho. Sai, demônio. Ele tinha muito mais forte do que eu, né? Porque eu fiz só uma pote por causa da minha noz. Talvez era melhor ele estar com o nível 1 na transcendência e o pano a noz com o tempo, né? Mas sei lá. Eu rushei porque eu achei que era mais interessante. Ele lutou? Não lutou nada não, não. O Red Buffer tá na conta. O bagulho do Zed é que ele lutado eu não posso fightar. Ele sem rush também é difícil fightar ainda por cima. Que matchupzinho do capeta, viu? Ele sabe disso, né? Ele joga de Zed, porra. Ele joga de Zed. Ele joga de Zed. Ele joga de Zed. Ele joga de Zed. Boneco roubado, velho Tipo, ele tem muito dano Eu jurava que eu consegui Eu consegui dar uma playzinha nele Mas não deu bom não, cara Perdemos, um set pra frente É uma coisa que você não quer enfrentar no duelo É um set pra frente, meu amigo, perdemos Ele usou bracer também, pelo menos, né Nossa, velho Foi muito pouco, é foda que ele também tinha a bracer, né Opa, dois, depois a três O dano que esse filho da puta me dá, velho Tomar no cu, porque isso dá muito dano Acho que eu morro se ele me der e vai aqui Au Se fuder, porra Dano do caralho Para fazer seu head, vai seu corninho Não quer não, não quer não, não quer não Tudo de boas, paz e amor Vou mandar um berserker de primeira Para ter um ataque speed, ter uma penetration já no early game Depois eu faço um mid Mano, tem que fazer build de focado em ataque básico, infelizmente Porque o método de duelo está full ataque básico Para tirar o ataque speed dele, tirar o ataque speed, dar o ataque speed para mim Mano, eu estou errando muito esse meu stun, cara Eu estou ficando puto com isso, velho Eu não acertei nenhum stun nele até agora, nessa bosta Estou ficando puto com isso já, de eu errar tanto esses meus stun Porque se eu acertei no stun ali, eu teria morrido, porque ele não conseguiria dar o dash para fora Mas eu errei Que bosta, cara Não posso errar esse stun Mas eu estou em base do ratatossi de acertar, tá ligado? Eu estou errando essa merda O ruim que durante a 3 do 7, ele ganha mitigação de dano físico Então ele apanha menos Então, eu tenho duas coisas que eu não posso fazer Fightar com ele durante a ultimate E fightar com ele durante a 3 dele Então, tipo, são muitas situações específicas Que eu não posso estar fightando com ele, infelizmente É, eu fotei durante a 3 dele e quase morri Mas a minha sorte é que eu tinha bracer Graças a Deus eu tinha bracer Buff que está longe de nascer ainda Então, vamos de base Barrecer que é shield feito Posso pôr meu ativo, só que eu não sei o que eu vou fazer ainda Talvez um thorns, talvez um shell, talvez um... Acho que é thorns, é a melhor call, né? Posso nem... vai aí Trancou tudo aqui, filho Trancou até o botãozinho Mais botãozinho do planeta Terra aqui Ele lutou muito afobado aqui agora Ele lutou muito afobado aqui agora Eu tinha meu dash, tinha tudo ainda pra fugir dele Ih-hoo Quase que eu morri, quase que eu morri Mas... Vou morrer pra porra da wave, filho da puta Pura logo o pote de vida Ah, eu vou de thorns mesmo, velho Thorns e mid guardian E depois eu faço um shaival Depois eu faço toxi blade Ou então até nesse shaival eu faço toxi blade Hum... Não deu pra subir Ah, eu devia ter cancelado na hora que eu usou thorns É que eu confiei no meu thorns No caso no meu thorns eu bata o mágico dele Só que aí ele tinha o bracer E eu não tinha Acabou de voltar do cooldown o meu bracer Aí foi my bad Aí foi my bad essa fight mesmo É Da B, filho da puta Vou te caçar até o inferno se não der B Espirro másculo, porra É, eu devia ter usado o bracer Tipo, eu devia ter usado que não tinha o bracer Só que na hora que eu usou thorns Eu sabia que ele tava me peitando pro bracer Só que eu tentei fazer o mesmo assim Porque eu sou um burro No O O O O O O O O O Deus me livre, filho Sai de perto de mim, seu demônio Ah! Morri pra caralho Corre, caralho, o bicho tá puto Será que ele faz o Buldemon com isso? Se faz, ele faz, né? Fala que ele tirou meu brilho de novo Mano, o 7 é muito forte, velho Vai tomar no cu Pra ganhar de 7, eu faço o que? Eu tenho que jogar de Osiris, ou jogar de... Ou jogar de mago Porque, porra, no ataque básico ele ganha Filha da puta E a minha ult é tão lerda Que até que eu lutei Ultar ele Ele já comeu meu cu Tenta vezes em seguida Tá ligado? Mas agora que eu tenho que aproveitar Que ele tá sem ult agora, né? Ele não tem cooldown ainda Ele errou e eu errei Ele usou o Bracer, ele usou... Ele usou a ult, então tem que só vazar Sai, diabo Tóxico Talvez minha Fênix renasça Depois Por causa que eu conseguir enrolar ele Mas faz Acho que ele ia vir por trás da Fênix Pra roupa Tentar levar Ô dificuldade pra matar um cachorro louco Que é esse boneco, véi Ô dificuldade Tá com esse blade é quanto? 1600 Vou fazer meu blue e vou dar B Ai puta do caralho Rato contra um dente É, esse jogo aqui Eu acho que vou perder Mas tá sendo uma boa partida pelo menos Eu dei umas misplays ali de vez em quando Mas Tá sendo uma boa partida ainda Ainda mais que ele tá com um god Que é bem melhor do que o meu, né? O rato é um dos piores godos do duelo Eu acho que ele é um dos melhores Então Acho que ele tá sendo uma boa partida Por causa disso Ele tem o Sonic Cutting Que tira a minha defesa E dá pra ele Mas eu tenho o Toxiblaze Uh, meu Deus, velho Eu errei minha ult, cara Perdi Olha lá a wave gigantesca Meu, errei minha ult, cara Eu teria matado ele muito fácil Se eu tivesse acertado minha ult Caralho, velho Não podia ter errado aquela ult Olha a vida que ele ficou, mano GG, velho Ele usou o Brecer Ele usou a ult Mas se eu tivesse acertado a minha ult dele Eu teria matado ele Não é GG porque eu correndo assim Mas ele leva minha Fence Que é praticamente um GG, né, velho Mara tu correr muito, seu corno Foda, agora tem que enfrentar ele E os Minos de Fogo, velho Pelo menos eu fiz o Demon Caso eu consiga matar ele na cagada Eu consigo levar aquela Fence Mas eu acho que vai ser muito difícil matar ele agora Ele vai fechar um item inteiro aqui Eu vou só me fuder Fazer o Enxarival agora Ah, mano Eu errei aquela ult Foi foda Porque eu teria matado ele Eu ia voltar a limpar o Wave E talvez o Regente de Vida Ia fazer eu conseguir Fazer eu conseguir levar o O Bull Demon Tem que baitar a ult dele agora Ele tá com o chave fechado Eu queria que o chave fechado Pra essa fight Só que eu tenho Ele vai farmar? Ok, ult dele pela minha ult Eu queria forçar o ult dele sem eu precisar ultar Mas aí quando ele ultou ali Ele fica muito rápido Aí me fode Na real Eu acho que vou fazer o manequim fechado Antes de fechar o Enxarival Porque o manequim tira 40% de attack speed O Enxarival tira 30% Só que o manequim é muito mais caro do que o Enxarival Tem esse detalhe O ult dele tem menos CD? A do 7? Tem A minha é 90% dele deve ser Não, a dele também é 90% se não me engano Tem que usar a Bracea Que merda Eu realmente vou fazer o Enxarival O negócio upado antes de fazer o Enxarival Bracea dele por nada meu Ele faz o Boulding muito fácil Eu olhava até a minha frente muito fácil O Mogi está sem Bracer agora também Se ele fechar isso aqui fodeu Aí ele vai ter muito Vip na minha frente Ah, limpa a mão inteira, velho Aí é foda Aí é foda ele limpar a mão inteira, cara Eu levaria aquela frente Não sei se eu faço isso aqui Sem eu ter a wave inteira, sabe? Sem eu ter vida, quer dizer? Faço por causa do manequim O manequim está dando 200 por tico 3K no manequim Ah, se eu errar, se eu errar ele teria morrido Perdido o jogo naquela mesma hora Porque teria a wave chegando dele Agora ele tem Tornos eu não tenho E ele tem Ult eu não tenho Agora é ver se ele vai afobar E dar a 3 em mim e já ultar Ah, tomar no cu É esse slow dele de muito longe, cara Não fosse aquele slow Eu consegui sair de perto dele de bra Mas só que o slow dele é muito longe O range, cara Que bucita, mano Eu acho que é GG aqui dele agora 25 segundos, vai ter wave Ele leva a frente de 1 segundo Eu acho que é GG dele Ele tinha Tornos Ele tinha... Tipo, nossa, velho Esse slow dele é muito longe A distância que pega, cara Que raiva Eu acho que é GG, hein? 10 segundos? Não, GG não é não Mas de novo Perdi a Fenix Vou tomar pressão Não vou conseguir levar a Fenix dele Porque eu fiz o Bull Demon Ô, meu Deus do céu Esse matchup aqui É muito desfavorável pra mim, cara Muito mesmo Por causa da... A ult dele, tá ligado? A ult dele Faz ele ficar... Faz ele ficar, tipo Curando E pra caralho A 3 dele dá mitigação De dano físico E a minha ult é o quê? Eu subpo o céu Enquanto ele me bate Foda-se Não tem Red ainda Negócio que o rato Não troca a bota, né? Então eu posso Focar em o pau Usativo Focar em o pau E fazer a pote de 500, né? Ô, caralho Usei a pote sem querer Que buceta, cara Que buceta É muito ruim jogar Perder uma porra De uma partida Que é tão desfavorável pra vocês Eu acho que eu joguei tão bem Também, né? Ele supostamente Não tem Tornis, né? Mas Supostamente E o resto dele tá acabando Acabou de acabar Eu sou Tornis Eu sou Tornis Eu sou Tornis e ult Ah, os três Mais potões que a minha Papai, tá? Morri Morri nada Que eu jogo muito Filha da puta Morri nada Filha da puta Agora tem que levar a Fênix Uh Não é nada O cara tá nascendo, velho Que buceta Pega aquele red ali Pra ele não pegar Esse red tá pesando E agora A fight Eu tô fudidaço Porque ele vai ter O bracer dele Quando ele não usou Ele usou o bracer Eu acho que não, né? O famoso Não para meu back Tipo isso, né? O cara se sentiu na pele agora Não para meu back Motherfodder Não para o meu fucking back A questão é que eu não sei Se vale a pena trocar a bolota Sabe? A bolota dele é muito boa, mano Dá bastante poder Dá 20 move speed E dar a passiva Da minha 3, né? Mandar mais bolinhas Não sei se compensa Eu Eu vender a ela Pra fazer a pós de 1500 E trocar a bota Por uma stone cutting Que seja, tá ligado? Não sei se compensa Esperar o chute dele acabar GG Filho da puta Eu ganhei de um 7, cara Eu ganhei de um 7 Nessa porra, velho Bordinho de diamante De guerra da tosse Que caralho Meu Deus Puta que eu pari, velho Dá like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou É nóis Puta que pariu Meu irmão Eu ganhei mais 100 De MR de brinde ainda GG Uh Uh Well played O cara jogou bem, mano O cara jogou bem, inclusive Mas eu joguei bem também Não joguei mal, velho Pô, dá o like aí Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Puta que eu pari Até a próxima Tchau